Por que a Oi está fazendo experimentos 5G em Búzios, no Rio de Janeiro? A Oi está trazendo experimentos 5G em Búzios, no Rio de Janeiro, porque a Oi veio para o Rio, para o Imbúzios, no Rio, para fazer uma transformação na cidade. Nós estamos colocando fibra ótica até a casa dos clientes, atendendo mais de 90% da população, e estamos colocando na rede móvel o 4,5G, com alta velocidade para a conexão dos usuários aqui de Búzios. Em que frequência? O 4,5G está operando aqui nas frequências, a gente está usando as frequências do 1.800, do 2.100 e do 2.600. Então, com isso, tanto com a fibra quanto com o 4,5G, faz sentido a gente trazer para cá um experimento do 5G. Então, aqui nós estamos fazendo os testes do 5G, estamos fazendo um experimento, uma degustação, do que vai ser essa nova tecnologia do 5G. O 5G aqui está sendo no 3,5, que é exatamente a primeira faixa que a Anatel quer vender em 2020. O 5G aqui, o teste do 5G aqui, está sendo feito na faixa do 3,5G. Você colocou que precisa da fibra. Existe o 5G sem fibra? O 5G tem três princípios fundamentais diferentes do 4,5G. Quais são os princípios do 5G que são importantes? O primeiro é alta velocidade, ele tem muito mais velocidade que o 4G. O segundo, que é muito importante, é a baixa latência do 5G, o que vai permitir aplicações que hoje não comportam as tecnologias atuais, como, por exemplo, telemedicina, carros conectados. E como essa latência tem que ser muito baixa, a fibra é fundamental para que tudo isso aconteça. E aí, só para complementar o terceiro ponto do 5G, como a gente já começa a falar de uma latência baixa em internet das coisas, ele possibilita uma concentração muito maior de devices de internet das coisas. Quando a gente fala do 5G, a gente fala que o 5G vai transformar a vida das pessoas. Mas do ponto de vista de rede das operadoras, o que o 5G provoca? O 5G, como eu comentei, ele traz justamente esses benefícios de a gente ter uma internet das coisas muito mais conectadas. Para que isso tudo aconteça, é fundamental uma rede muito robusta para suportar tudo isso. E a Oi hoje, por exemplo, tem 350 mil quilômetros de fibra espalhadas pelo Brasil, o que já é uma grande concentração de backbone para possibilitar a chegada desse 5G, essa transformação que vem pela frente. O fato da Oi não ter a faixa de 700 MHz, isso prejudica o projeto 5G do ponto de vista de infraestrutura de rede? O 5G nós vamos ter que ver agora como é que vai ser esse leilão que a Anatel vai fazer agora, para ver quais são as frequências que vão ser leiloadas e como é que a gente vai trabalhar tudo isso para frente. Do ponto de vista de tecnologia, no 4M, a Oi está preparada para o 5G? A Oi está preparada para o 5G? A Oi vem se transformando, ela continua um constante investimento nas suas redes e vem se transformando em tudo que se precisa já ir se aquisitando para o 5G. Como, por exemplo, o 4,5G que a gente instalou aqui em Bozos, ele já é um equipamento preparado para o 5G. Do ponto de vista aqui dessa experiência, qual tem sido a maior sensação das pessoas que vêm aqui usar esse ponto da Oi? O pessoal tem ficado muito impressionado com o que a gente está fazendo aqui no 5G, principalmente com o experimento de um holograma, onde a gente vê conexão de duas pessoas em tempo absolutamente, praticamente real-time, as pessoas se vendo em hologramas, em conexões separadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.